E aí pessoal, bom dia, meu nome é Tony, eu sou instrutor de salto duplo aqui na Escola Queda Livre. Hoje, um sábado, eu venho aqui em Puitú. A minha vítima da hora é o camarada Odair. Vamos procurar esse cara aqui. E aí Odair, tudo bem? Beleza? Bom dia, brother. De quem foi essa ideia maluca de se jogar do avião? Cara, foi minha mesmo, velho. Ah, é? E aí, vou lá e vou me jogar do avião e não quero saber. Pois é, vou sentir essa sensação louca aí. Vamos ver o que vai dar aí. Maravilha, então. É o seguinte, veio ao lugar certo, fazia a coisa certa, bem-vindo ao mundo dos loucos e apaixonado por adrenalina. Quem é que veio testemunhar essa aventura aí? A minha esposa Sabrina e minha filha Esther. E aí, tudo bem Sabrina? Tranquilo? Não. Nada tranquilo. Você não vai saltar? Não. E também não tá tranquila? Não, nem um pouco. E aí Esther, tudo bem? Tá autorizado o paizão ir comigo? Ah, beleza. Olha só, pode. Você que não veio, perdeu. Perdeu. Da hora. Isso aí tem que arrasar. Perdeu. 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 E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, queda livre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL